E uma mulher de 33 anos foi presa hoje de madrugada com mais de 10 quilos de maconha naquela história que a gente já sabe e se repete toda semana. Foi na Raposo Tavares, em Venceslau, viu? Ela estava em um ônibus que saiu de Mato Grosso do Sul e tinha como destino a capital paulista. Aquela fiscalização rotineira que a gente já sabe e bomba, estava lá, a droga em uma mala, viu? Ela contou para a polícia que foi contratada por mil reais para levar o entorpecente até o terminal da Barra Funda, em São Paulo. Ela segue presa e passa por uma audiência de custódia.